E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo A gente tá aqui com a nossa bancada Nossos eletrodomésticos E como vocês viram aí Nosso micro-ondas Na verdade esse micro-onda é de um parente Pediu pra gente dar uma olhada Tá com defeito que tá fazendo barulho estranho Barulho muito alto E não esquenta a água Não esquenta os alimentos Então vou ligar aqui pra gente Ver se consegue pegar com a câmera O barulho que o micro-onda tá fazendo Então vou botar aqui um tempo E vou ligar Ó o barulho Um barulho Muito alto Tá vendo Fez um barulho muito alto E não aquece os alimentos Tá pessoal Então Aqui a gente tava com um copo d'água Tá Toda vez que você for fazer um teste com micro-onda Você tem que colocar Ao menos um copo de água dentro Então a gente vai abrir o micro-ondas E vai mostrar pra vocês aí Qual é o problema Então pessoal Vamos abrir aqui a carcaça do micro-onda Pra gente ver como é que tá por dentro Fazer alguns testes A gente pode reparar aqui Que o micro-onda tá amassado Tá vendo aqui Como ele não está bem encaixado Igual do lado de cá Aqui ele tem um amassado Aqui Então pra gente abrir o micro-ondas Esse aqui é um micro-ondas Filco Modelo Pra quem quiser ver aqui Modelo PMS 24 Tá Tentando dar um foco aqui Pronto PMS 24 É o modelo desse micro-ondas Então pra gente abrir esse micro-ondas A gente vai soltar aqui Dois parafusos desse lado Parafuso aqui Parafuso aqui Parafuso aqui Um parafuso aqui E desse lado de cá Mais um parafuso A gente vai retirar todos os parafusos E liberar a carcaça do micro-onda Lembrando pessoal Pra você que vai Mexer com micro-ondas O micro-ondas é um eletrodoméstico perigoso Tá Ele é Fica energizado por dentro Tá Então Se você for leigo Não tiver muita noção Não tenta fazer o serviço Leva na assistência técnica Ou então peça a alguém Que entenda um pouco mais De desmontagem de eletrodoméstico Pra mexer pra vocês Que ele tem um capacitor Que fica energizado Que pode dar um choque Muito forte E o pessoal diz Que pode até matar Tá bom pessoal Então Cuidado aí Quando você for Mexer com micro-ondas Aqui pessoal Antes da gente começar A mexer no micro-ondas A gente tirou A carcaça dele Conforme a gente falou Olha o amassado No micro-ondas aqui Que eu falei Você tem que descarregar O capacitor Que isso aqui Que faz dar o choque Na pessoa que eu falei Que é um choque Muito dolorido E que pode até matar Então ele tem os dois Terminais dele aqui E aqui a gente Encosta na carcaça A chave de fenda Vou puxar mais pra fora Aqui Encosta na carcaça E encosta aqui No terminal Pra descarregar Descarrego o outro Também Faz nos dois Terminais Tá Aqui dentro Ele tem os terminais Também E aqui Ele tem mais um terminal Que a gente Desliga o fio Aqui Vou desligar aqui Que eu não estou conseguindo Segurar com a mão Pra gente descarregar Também Tá pessoal Então soltei O fio aqui Também E na verdade É um terminal É um só Nem precisava Eu ter tirado Tá vendo Então vou descarregar Aqui Já estava descarregado E aqui dentro Também É um terminal só Tá vendo Tem dois fios Ligados Mas é como se fosse Um terminal só Então você tem que Encostar aqui Descarregar aqui E descarregar aqui Também E vamos aproveitar Aqui Que eu já desliguei Esse fio Esse fio Ele está ligado No fusível Essa peça branca Aqui é um fusível Né Um fusível de proteção Ele entra por esse lado Sai lá por dentro Tá E vem pra esse outro Terminal aqui Então eu vou pegar O multímetro Vou botar nos terminais Daqui do Da conexão E vamos testar Né Deixa eu ver se eu consigo Filmar pra vocês aqui E vamos testar aqui Esse fusível Pra ver se ele está funcionando Né Vamos encostar aqui A A ponteira do multímetro Aqui no terminal Tá certo Tá fazendo um pouco De sombra aqui E vamos encostar No outro aqui embaixo Ó Escutar aí ó O multímetro apitou E me informou Que esse Fusível Está bom Tá pessoal Então ó Ele passa daqui Passa por dentro do fusível E sai aqui ó E entra no transformador Então o transformador Vai estar recebendo A energia Aqui em cima Ele também tem Um outro fusível Tá Que eu já soltei O terminal aqui Antes de começar A gravar essa parte E já testei também Com o multímetro Ele também está Bom Esse fusível aqui Tá Então agora a gente vai Testar o que aqui A gente vai testar O magnetron Tá pessoal Essa peça aqui É o magnetron Do microondas Então a gente vai fazer Um teste básico aqui Pra Pra ver se ele está Em curto Ou se ele está Em aberto Porque quando o microondas Faz esse barulho Né Que eu mostrei aí Na abertura do vídeo Que faz esse barulho grande Quase sempre o problema É no magnetron As vezes ele pode Estar em curto As vezes ele pode Estar aberto Então a gente vai testar Aqui eu vou botar A câmera no tripé E mostrar pra vocês Bom pessoal Então vamos aqui ó Repetir aqui o teste No magnetron Que ainda está No microondas O original A gente colocando A ponteira nos dois Linais do microondas Ele dá uma resistência Né Ele dá uma continuidade De zero É uma resistência Muito baixa Que tem dentro Do microondas Tá Dentro do magnetron Então Aqui estaria ok Mas testando Para a carcaça A gente pode ver Que ele está dando Continuidade Tanto desse terminal Tanto do outro terminal Tá dando continuidade Para dentro da carcaça Então Mostrando que o magnetron Está em curto Agora vamos testar aqui O magnetron novo Ó Colocando entre os dois terminais A gente tem a mesma medição Exatamente igual Mas colocando para a carcaça A gente não tem nada Que é o correto Tá pessoal Então aqui Esse magnetron Nesse teste Ele está bom Poderia acontecer De você testar No microondas Ele está exatamente Igual a esse No teste E mesmo assim Está fazendo aquele barulho Que a gente mostrou No início do vídeo O problema É o magnetron também Apesar dele não estar Em curto Nem nada Mas o problema Seria nele também Aqui no nosso caso O teste confirma Que o magnetron Do microondas Está ruim Então agora a gente Vai trocar aí E conforme explicamos Para vocês Vamos tentar tirar Sem mexer No transformador Então pessoal Parei aqui Comecei a retirar Aqui o magnetron E parei Para mostrar Para vocês Então como é Que é a sequência Primeiro a gente Tem essa pecinha Que fica presa Aqui em cima Do magnetron Deixa eu virar Um pouquinho Aqui para vocês Poderem ver Ela tem Deixa eu pegar aqui Ela tem Dois parafusinhos Tá Ela tem Dois parafusinhos Você retira Os parafusinhos Retira essa pecinha Isso aqui eu não sei Se é um fusível térmico Um sensor de temperatura Alguma coisa Retira os parafusinhos Solta ele Tem uma juntinha De papelão Para fazer contato A gente deixa Separado Soltei os parafusinhos Que prendem As chapinhas Em cima Tirei aquela chapinha Que tinha aqui na lateral E soltei os dois parafusos Da chapa aqui Em cima Não tem um parafuso Embaixo também Que teria que tirar Soltando o transformador Não precisa Essa chapa aqui Ela tem uma certa Flexibilidade A gente solta os fios Que ficam passando Aqui por dentro Desse Desse passador E afasta ela De lado Que a gente vai ter O acesso ao parafuso Lá dentro Olha lá o parafuso Lá E a gente consegue ir Com a parafusadeira Lá Retira o parafuso Parafuso O parafuso colou Porque tem um imã No magnetron Agora a gente retira O outro Do lado de cá E vamos retirar O magnetron Tá pessoal Lembrando que aqui Desse lado Bem aqui Ele tem duas chapas Onde o magnetron Está encaixado Então o magnetron Ele tem que sair Para o lado Está vendo A gente tem que Dar um jeito De torcer ele Um pouco Para ele poder Sair junto Com essa chapa De metal Aqui Está vendo Vai sair tudo junto Essa chapa de metal Aqui Vai sair tudo junto Então eu vou ver Aqui se eu preciso Dobrar Aqui O magnetron Já está solto Se eu preciso Dobrar aqui Essa chapinha Para o magnetron Somente vir para trás Ou se ele Escorrega para o lado Para poder sair Eu acho que não Que não há Espaço Para ele movimentar Já estou vendo Aqui dentro Que ele tem um batente Do lado de cá Também Então eu vou pegar Um alicate Dobrar aquela chapinha Ali Para a gente poder Tirar o magnetron Tá bom pessoal Então Vou tirar aqui E volto na sequência Então pessoal Aqui Eu consegui Dobrando só a de baixo Que fica aqui A chapinha Que fica aqui Eu dobrei Só essa daqui Um pouco para lá E o magnetron Ele já conseguiu Dobrar para cá Para cá E ele Saiu Tá vendo E ele vem Junto com a chapa Tá vendo E a chapa Que eu falei O parafuso de baixo Era esse Que talvez Eu precisasse Retirar aqui O transformador Mas não precisou E está aqui O magnetron Agora sim A gente retira O parafuso aqui E a gente tem O magnetron Totalmente liberado Então agora Eu vou instalar No lugar Esse daqui Não vou mostrar A montagem Do magnetron Ali no lugar Vocês Vão montar Na sequência inversa Essa chapinha aqui Que eu dobrei No final Não precisa dobrar De volta não Porque vai estar Preso no parafuso É desnecessário Tá pessoal Então Vou montar agora E na próxima cena A gente já volta Para testar O microondas Então vamos ao teste Do microondas Tá pessoal Tá aqui O nosso magnetron Já instalado Ficou bem legalzinho A chapinha aqui Também ficou Um pouquinho Na posição Um pouquinho Diferente Porque Como falei Para vocês As furações Não são iguais Esse defletor Aqui embaixo Eu tive que fazer Uma adaptação Prendi em cima Aqui com um parafuso Só Isso aqui é só Um refletor Um defletor De luz Para a lâmpada Que fica aqui dentro Jogar a luz Só para dentro Do microondas Não falei O preço Né pessoal Desse Magnetron Paguei 145 reais Tá Comprei no Mercado Livre Mas no Shopee É mais barato Eu comprei no Mercado Livre Porque eu precisava De rapidez Que no Mercado Livre Entrega no dia seguinte No Shopee Demora um pouquinho mais Então eu vou deixar Embaixo o link Do Shopee Que é mais barato Para vocês estarem Olhando lá É bem mais barato Tá E para vocês Poderem comprar Se vocês quiserem Exatamente Esse Magnetron Aí Então agora A gente vai fazer o teste Antes da gente fazer o teste Mais uma coisa Que eu quero falar Sei que o pessoal Vai comentar Que dava Para recuperar O Magnetron Dava Para recuperar Quando ele está em curto Dá para consertar O Magnetron Custa aí Mais ou menos Um terço Do valor Do Magnetron Só que eu acho Que não vale a pena Porque vocês viram O lance da cor É lenda ou não é Magnetron Exatamente da mesma marca Estava com a cor Diferente por dentro Então Será que o Magnetron Velho Vai estar com a mesma potência Do Magnetron novo Então Preferi Comprar O Magnetron Novo Então vamos agora testar Deixa eu ligar aqui A tomada Aqui Ele está Um pouquinho inclinado Para poder dar Para ligar o fio Aqui Vou ligar aqui Pronto Ele acendeu Vou colocar aqui Um copinho com água Já está preparado Aqui em cima Eu ainda não testei O micro-ondas Vou ligar agora Junto com vocês Copinho de geleia Teste raiz Por que esse canudinho Aqui pessoal Porque dizem Que se você esquentar Um copo d'água Né For querer ferver Uma água No micro-ondas E não botar nada Dentro Você liga o micro-ondas Esquenta Quando você vai pegar A água está exatamente assim Quando você mexe Ela pula Ela borbulha Então pode causar Queimaduras Então com Um canudinho Uma Colher de madeira Qualquer coisa Dentro da água Isso não acontece Então vamos apertar Aqui Vamos ligar E vamos ver Deixa eu ver Como é que esse micro-ondas Funciona Vamos botar aqui 30 segundos Silencioso Acabou aquele barulhão Que ele tinha No começo do vídeo Que vocês viram O defletor aqui Só para jogar a luz Para lá Então eu vou esperar Aqui Vou acelerar o vídeo E vamos tirar a água Para a gente poder ver Ó pessoal Água quentinha Ó Dá para ver aqui Que já até Embaçou o copo Né Eu até tenho termômetro Mas Para medir para vocês Mas eu acho que É desnecessário Vocês viram aí Ó A água Embaçou no copo O micro-ondas Acabou o barulho Né E está aí resolvido O problema Do nosso micro-ondas Né Então Defeito do micro-ondas Fazendo barulho Pode ir direto No magnetron Qualquer micro-ondas Tá pessoal É tudo a mesma coisa Então Esse vídeo Vai parando por aqui Peço a você Que assistiu Que dê o seu like Dê o joinha Assista os outros vídeos Que a gente vai deixar Aí na tela Para vocês Compartilhe com seus amigos E aguardem os próximos vídeos Do canal Faça você mesmo